O cara consegue andar aqui e se perder em toda a triga Ué, eu não julgo não, me perderia também? Mas você não vem, né? Hum Senta aí, senta aí Ah, eu caí aqui na corrida Bateu o cox, não foi? É, bateu o cox Senta aí, senta aí Caiu Caiu Foi de novo O que você tá passando aqui não? Onde é que é muito cenar, cara? Eu desclipei naquele saltinho Foi Quando eu fui mandar o body hop desclipou Nossa Foi pra ir atrás Pegar ali Aham Já, cara Já, cara Vamos lá. 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 Vamos lá.